Hello, pessoal! Mais um vídeo pra vocês, ainda com a temática de Halloween. A gente trouxe outro modelinho bem fofo, que é o Freakstein. É, verde. Muito fofo. Então, pra começar, vamos lá? Vamos lá! Pra fazer esse bolo, a gente começa alisando o bolo, deixando o bolo liso, espatulado, na cor verde. Eu usei verde hortelã com um pinguinho de verde limão, todos os dois da mix, tá? Vou de limão só pra abrir um pouquinho o tom do verde. Então, a gente alisa o bolo e aí a gente vai começar a partir do cabelo. Se inscreva no canal. Aqui, a gente usou o bico com adaptador, mas a gente esqueceu. É porque a gente tá gravando em outro lugar, né? Tem que explicar. A gente tá gravando em outro lugar, porque lá o nosso espaço está em reforma. Aqui a gente, inclusive, tá fazendo um diário de reforma pra vocês. Lá no Instagram? No Instagram, é. No duas vezes. Então, a gente tá fazendo a reforma lá, então a gente trouxe tudo pra cá pra gravar e eu esqueci o bico perlé. Uma dela. É. Pra mim, então a gente tem que se virar nos 30. Então, aqui eu usei o saco com um adaptador de bico só, pequeno. Sem o bico. É, sem o bico. Mas vocês vão usar o bico perlé 2A da Wilton. Que é o grandinho, né? O bico maior. É melhor dar o efeito. Sim. Então, vocês vão fazer ao redor do bolo, vocês vão fazer subindo camadas de várias alturas, certo? Pra dar aquela ideia de cabelo de várias alturas. Tchau, tchau, tchau. Feito isso, vocês vão quinar o bolo e vão alisar em cima, certo? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.